Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia por causa da cara inchada. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Dani Silva e eu gravo vídeos diários, vlogs e... Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. O primeiro de 2020, demorou, mas saiu. Muitos perrengues e aquela coisa toda, mas eu não podia deixar de continuar gravando, porque é uma coisa que eu gosto muito. Bom, pelo título do vídeo vocês já viram. Sim, hoje é um vlog de faxina, de tour aqui, porque a gente... Esse ano decidiu fazer uma coisa diferente, nova, né? A gente passou muito tempo morando, a gente e a minha esposa, na casa da minha mãe. E esse ano a gente decidiu morar sozinho. A gente procurou uma casa, a gente achou uma casa legal. E hoje a gente veio fazer uma faxina, então eu vou mostrar o tour dela pra vocês. Vou mostrar um pouco da nossa faxina também. Espero muito que vocês gostem do conteúdo do canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra acompanhar todos os vídeos. Deixa a sua sugestão de vídeo aqui embaixo, que eu vou... Agora eu vou conseguir gravar muitos vídeos pra vocês, tá bom? Ó, aqui tá a porta de entrada da sala. Você entra aqui. Ali é a porta da cozinha que eu já mostro pra vocês. Nessa parede de cá tem três janelinhas, duas aqui e uma atrás da porta. Ó, essa aqui é a visão da porta da cozinha. Eu gostei muito desse piso, eu adoro cinza. Bom, saindo daqui, já estamos aqui na porta da cozinha. Essa cozinha tá meio, muito feia. Essa cor verde horrível. Mas eu vou trocar. Que hoje a gente veio só limpar, mas a gente vai pintar depois. Daqui da cozinha é um tamanho razoável. Tem essa porta aqui, que sai pra lavanderia. Que também nada básico, né? Que é esse laranjão dela. Tem o tanque ali, a janela da cozinha. Pra lá tem um quintal bem grande. E aqui tem a garagem coberta. Ó, aqui é o corredorzinho do banheiro. Então é o fim da cozinha. Essa é a visão. Daqui já estamos na porta do banheiro. Que eu achei bem legalzinho também. Só não gostei da cor. Vou trocar tudo. Mas é um banheiro bem legal, arrumadinho. Vou trocar também esse imóvel feio. Feio não, né? Mas ele tá velho. Né? Ó lá. Aqui, da porta do banheiro, tem esse quarto. Na verdade, esse quarto não tem porta. E eu acho que o cara fez um closet aqui. Eu não sei. Tem esse espaço aqui, que dá pra fazer alguma coisa. Que eu ainda não sei o que é. E vindo aqui, já temos o quarto. No fundo aqui, é bem grande o quarto. E é forrado. Aqui, essa parte também é forrada. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa faxina. Já tem bastante coisa jogada ali. Mangueira, rodo, vassoura. E espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar. Então, bora lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Minha mãe que me mostrou isso daqui De esfregar Acho que é o... Esfregar o chão a gente usa É muito bom pra limpar piso, gente Não risca, né? Claro E... E é muito prático Eu comprei um pra usar aqui Já lavei O quarto E esse pedacinho aqui O André tá lavando o banheiro É bem melhor que a vassoura Ele... Acho que vai tá dando eco Porque tá vazio É bem melhor que a vassoura Aí agora eu tô limpando a janela Mas eu esqueci de um detalhe Tem esses cantinhos chatos, sabe? E a bucha não entra Falei pra André lá buscar uma escovinha de dente Pra terminar de limpar aqui Olha, gente, a briga com a mangueira 10 a 10 com a mangueira É o quê? 10 a 10 com a mangueira Ah 10 a 10 com a mangueira Bom, terminamos a faxina, né André? O que foi? A luz. Ai, o Bess tá regalando. É o uniforme de faxina, né? E, nossa, a gente tá cansado, manhã de fome. A gente meteu água em tudo, lavamos tudo, né André? Tá escuro um pouco, não, não tá escuro por causa de lá de fora, mas aí lá, ó. Tá tudo escuro porque o André apagou, desligou a luz pra mexer no chuveiro que tava com um probleminha lá pra não dar choque. E é isso aí, terminamos tudo, lavamos, limpamos, passamos pano. Eu joguei água até aqui no teto, lá em tudo, ó. Tinha um pouco de teia de aranha e tal, e essas coisas. E é isso aí o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha aí pra mim, se inscreve aqui no canal, tá bom? E vai ter mais vídeos de algumas reforminhas que a gente vai fazer. Pintura, a gente vai colocar, fazer um contrapiso ali fora, um pouco mais grosso porque tá muito fininho, tem bastante buraco. O quarto, vocês viram que é amarelo, a gente vai pintar, vai trocar tudo, vamos supor, curtindo. Vai ter vídeo de decoração, vai ter vídeo de várias coisas. Então fica aí no canal pra vocês não perderem, tá bom? Então é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!